Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar mais novidades e assuntos muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, principalmente da próxima temporada, que já vai ser lançada aí nas próximas horas, ansiedade tá lá em cima, né? E olhem só, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o terceiro e o quarto teaser anunciado hoje aí pela Epic Games, ontem na verdade, desculpem. Olhem só, manos, ontem eles divulgaram esses dois teasers que mostram aparentemente uma lua. Eu até comentei no vídeo publicado hoje mais cedo que ali mostra uma lua, tá ligado? E realmente se parece muito com uma lua, todo mundo achou isso, só que de acordo com o Leaker Seize, né, como dá pra ver na tela, acho que é assim que se fala o nome dele, nos arquivos do jogo foi encontrado o arquivo do texto desse teaser e ele se chama Meteoro. Ou seja, aparentemente, isso que está embaixo aí do braço do astronauta não é uma lua e sim um meteoro. Bom, isso não muda muita coisa, afinal, provavelmente, vai ser um item lançado na próxima temporada, uma mochila, provavelmente. Então, isso aqui, né, só esclarecendo, não é uma lua e sim um meteoro, ok? E nessas últimas horas, a Epic Games anunciou mais dois teasers. Olhem só, um deles mostra, aparentemente, uma moto, a frente ali de uma moto, né? Então, quem sabe, vai ser um outro veículo aí que vai ser lançado na próxima temporada. Os tubarões já é praticamente confirmado, então, quem sabe, vai ter moto também, alguma coisa do tipo, né? Mas, enfim, não temos 100% de certeza, então, deixe embaixo nos comentários o que você acha que aparece nesse teaser aqui. E uma hora depois, eles mostraram a parte de cima ali, né, dessa moto, pelo que parece, que mostra um miaustro filhote, tá ligado? O filhotinho do miaustro que, pelo jeito, vai ser o mascote lançado na próxima temporada, quem sabe, aí fazendo parte do passe de batalha. Eu achei ele, sinceramente, muito, muito fofinho. E uma parada muito interessante que eu quero mostrar agora pra vocês é um bug que aconteceu com o jogador aí, manos, depois do evento ao vivo, que ele ficou em primeira pessoa. Bom, vocês estão ligados, né, que em umas cenas durante o evento ao vivo de ontem, a gente tava na visão, né, de primeira pessoa, a visão do nosso personagem, naquelas partes que apareceram, né, nós dentro da sala do Jones e tudo mais, né, todo mundo já sabe disso. E, tipo assim, manos, quando terminou o evento ao vivo, a gente voltou, né, no mapa normal do jogo e a gente tava, né, normalmente em terceira pessoa, assim como sempre foi no Fortnite. Só que, tipo assim, o jogador chamado Katz, acho que é assim que se fala, ele publicou esse vídeo lá no Twitter, que ele mostra que depois do evento ao vivo, ele continuou em primeira pessoa. E, manos, foi um bug muito, muito interessante, como dá pra ver, realmente pode ser que no futuro eles vão colocar a opção de primeira pessoa aí no Fortnite. Enfim, olhem só esse vídeo. Deixa eu ir lá pra água pra ver o que acontece. Agora a gente vai jogar com 10 FPS. Eu tô em primeira pessoa, só que eu tô em primeira pessoa. Tô. Dá pra entrar na água, dá pra nadar na água. Legal. Oh, eu tô em primeira pessoa, véi. Eu tô em primeira pessoa, que pô é essa? Tira 10 de vida, cara, essa é a louca. Eu tô em primeira pessoa, é sério. Como é que é ruim isso? Será que tem como jogar essa minha pessoa agora? Oh, oh. Pô, pô, pô. É muito engraçado, véi. Será que vai ser um novo modo? Véi, eu não tô vendo. Véi, que bosta é essa? Como deu pra ver, manos, foi um bug muito sinistro. E eu, sinceramente, tô achando que sim, no futuro. Eles vão colocar a opção, quem sabe, né, de você jogar em primeira pessoa. Eu não acho que vai ser uma opção, né, que vai ser, digamos que, permanente. A gente é obrigado a jogar em primeira pessoa. Mas, quem sabe, vai ser uma opção pra gente poder escolher em jogar em primeira ou em terceira pessoa. E isso será uma parada muito, muito inovadora. Eu, sinceramente, não tava acreditando que isso poderia acontecer. Eu achei que eles colocaram, né, a parada de primeira pessoa somente aí nas cenas durante o evento ao vivo. Mas esse bug mostrou pra gente que sim, no futuro, essa opção pode ser lançada, de fato, aí no Fortnite Battle Royale. Eu sei que foi apenas um bug, né, pode não indicar nada. Mas vamos combinar, manos, que esse bug parece muito realista. Ele ficou jogando normalmente em primeira pessoa. Então, tipo assim, geralmente bugs não indicam nada. Mas esse aqui pode indicar que sim, no futuro, eles vão colocar a opção de jogar em primeira pessoa no jogo, né. Mas, como eu disse, por enquanto, nada confirmado, mesmo assim. Eu achei um vídeo muito interessante pra ser mostrado aqui no vídeo. Então, deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não de ter a opção, né, de primeira pessoa sendo lançado aí no futuro do jogo. E já que eu falei agora há pouco sobre essas cenas do evento ao vivo, que a gente ficou na visão do personagem dentro aí da sala do Jonesy, eu quero comentar uma teoria muito interessante enviada lá no meu Twitter pelo Mr. e eu quero agradecer ele. Ele escreveu o seguinte, que nessas cenas que a gente tá, né, aí na visão do personagem, dentro da sala do Jonesy, a gente está, na verdade, dentro da seguradora no sweat. E, manos, isso pode sim fazer muito sentido. Porque, tipo assim, a gente não sabe, né, com 100% de certeza, onde a gente se encontra aí nessas partes aí do evento ao vivo. Se a gente for lá no modo replay e acessar, né, o drone livre, a gente não tem como saber, né, onde a gente se encontra. A única dica que a gente tem é que em cima da mesa do Jonesy tenha uma caneca, alguns arquivos e pastas também, aí com o símbolo da organização espectro. Então, aparentemente, a gente está dentro de uma base espectro, correto? Só que se a gente parar pra pensar, lá no corredor, né, passam algumas pessoas e todas elas estão usando o terno. Até o próprio Jonesy, né, tá utilizando uma roupa bem mais formal, indicando que, na verdade, esse escritório é um trabalho muito mais formal, tá ligado? Então, quem sabe, o escritório fica dentro aí da seguradora no sweat. Tanto é que, logo depois do evento ao vivo, olhem só que parada interessante, eles colocaram lá no Discord oficial do Fortnite, na aba aí da equipe Não Esquenta, que, no caso, é a própria seguradora no sweat. Eles escreveram o seguinte, Agradecemos seu interesse no Não Esquenta. Qualquer um pode se inscrever para entrar no Não Esquenta. É só clicar na reação abaixo. Você também pode seguir esse canal de notícias para receber futuras atualizações diretamente no seu servidor pessoal. Atualização Não Esquenta 1. Você já deve ter percebido a parede gigante de água que se aproxima. Bom, a gente não esquentaria com isso. Falamos com um correspondente capanga no iate, e ele disse, Ei, ou, glupe, 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 o que está na cara que são boas notícias. Fique de olho no canal, pois estamos prevendo uma inundação, digo, enxurrada de atualizações. Então, mano, tipo assim, logo depois do evento ao vivo de ontem, simplesmente, do nada, eles colocaram lá no Discord, aí dentro da aba Equipe Não Esquenta, né, que é a seguradora no sweat, essas paradas aqui, manos. Indicando que, na verdade, a seguradora pode estar envolvida, sim, né, com toda a história, aí desde o primeiro capítulo do jogo. Porque se a gente parar para pensar, a seguradora apareceu pela primeira vez no mapa, lá em Torres Tortas, há muito tempo atrás. E todo o local, né, toda a construção, na verdade, que, digamos, que tinha a placa da seguradora, era destruído logo em seguida. E eu até já tinha comentado sobre isso aqui no canal, que a seguradora é muito lazarenta, tá ligado? Só que, na verdade, ela pode estar por trás de tudo isso, ou seja, ela já prevê o que vai acontecer com certa construção no mapa, então ela já sabe que a construção vai ser destruída ou alterada, ou alguma coisa do tipo. Tanto é que, na metade dessa temporada, eles colocaram simplesmente, do nada, várias placas da seguradora em alguns locais do mapa, como, por exemplo, Litoral Límpido, Alamedra Borizada, Fazenda Frenética, e também Parque Agradável. Se eu não me engano, apenas esses quatro locais aí do mapa. Então, tipo assim, essa seguradora pode estar por trás de tudo, ela pode estar sim envolvida também com a equipe espectro, tá ligado? Então, quem sabe, né, durante essas cenas aí do evento ao vivo, que a gente estava dentro da sala do Jones, e a gente estava dentro da seguradora, que está envolvida com toda a história do Fortnite, já faz um bom tempo, e a gente não sabia. Bom, isso aqui é apenas uma teoria, como eu disse, nada confirmado, mas eu achei bem interessante falar sobre isso aqui nesse vídeo, então deixe aí embaixo nos comentários se você acha que essa teoria faz sentido aqui ou não. E por fim, agora é o último assunto que eu separei nesse vídeo, é só comentando sobre a mudança gigantesca que teve ontem depois do evento ao vivo aí na Tempestade. Bom, eu já falei, né, que depois do evento ao vivo, a Tempestade mudou demais, ela agora basicamente virou água. Só que eu esqueci de mostrar pra vocês aqui no canal como ela está de fato agora dentro das partidas, porque a Tempestade não só mudou visualmente, como mudou, tipo, também a gameplay dentro dela, tá ligado? Então, se você não logou no Fortnite depois do evento ao vivo de ontem, eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Olhem só, como dá pra ver no vídeo de fundo, agora a Tempestade, né, virou água, só que se você entra na Tempestade, você fica nadando, ou seja, agora não existe mais guerra dentro da Tempestade. Antigamente, desde o início do jogo, na verdade, a Tempestade sempre foi somente, né, uma parada que causa dano no seu personagem, afinal, dentro da Sefzone, dentro da Tempestade, não muda nada, né? Você pode construir na Tempestade, atirar e tudo mais. Mas agora mudou tudo, manos. Agora, como a Tempestade virou água, você não consegue mais ficar batalhando dentro aí da Tempestade, que é uma coisa extremamente importante, com certeza, já que em diversas partidas competitivas, até por exemplo, o pessoal, né, ficava se matando dentro da Tempestade, e agora, isso não vai mais acontecer. Então, essa Tempestade mudou, né, como eu falei, não só visualmente, como mudou demais aí dentro das partidas, com certeza, uma parada muito importante, que eu queria mostrar aqui para vocês também, vamos ver se a galera vai gostar ou não, né, dessa Tempestade, aí na próxima temporada da temporada do jogo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você acha que apareceu aí no último teaser anunciado pela Epic Games, será que realmente é uma moto que vai ser lançada aí como um novo veículo na próxima temporada? Porque, tipo assim, né, todo mundo já sabe que o Tubarão vai ser lançado e agora apareceu uma moto, ou seja, já deixou, né, um mistério a mais aí na comunidade, mas enfim, eu quero saber as opiniões aí de vocês. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, maroto, porque não custa nada e me ajuda muito também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!